A Revista Brasil TVT conversa agora com o Emi Sader, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Boa noite, professor Emi Sader. Prazer em falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Como estão vocês? Bem? Bem, professor. Prazer em tê-lo aqui com a gente no Revista Brasil TVT. Professor, o que significa ou o que a gente pode entender deste evento aí organizado pelo presidente americano Joe Biden, que diz que é uma cúpula da democracia. Mas essa mesma cúpula da democracia está um pouco falha porque não envolveu países aí da Europa, daqui da América Latina. Como é que a gente pode entender essa cúpula? O que a gente pode interpretar dessa cúpula organizada pelo presidente americano, professor? Bom, na época de auge da Guerra Fria, tem uma frase muito característica. Quando os Estados Unidos caracterizavam que era democrata, sempre era democrata, dava o direito de fazer isso, que não estão fazendo de novo agora, e perguntavam, por exemplo, mas e os Somoças? Os Somoças são democratas? Eles diziam, he is a son of a bitch, but it is our son. Quer dizer, não interessava o que fosse o governo, não interessava o que fosse amigo deles. É mais ou menos o que está acontecendo agora, né? Por que o Paquistão está convidado, por exemplo, e não a Bolívia? Eu não digo nem na Venezuela que teve eleições, mas a Bolívia, que houve eleições amplamente, não foram democráticas porque foram com um governo instalado pelo golpe, mas ganhou no primeiro turno amplamente o candidato máximo, e a Bolívia não está convocada. Depois, a lista desses chanova-bits, digamos, é ampla, né? É ampla a República Democrática do Congo, o próprio Brasil, o próprio Brasil, criticado profundamente pelo próprio governo Bárcio. Então, o que eu quero dizer é um esquema de guerra fria. Eles definem quem é democrata. Fira um pouquinho, Biden. Preocupe-se com a democracia, antes de tudo, no teu país. Não só pelo que aconteceu, mas porque o Trump é feito para voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Aquele cara que desconhece até hoje o resultado das eleições. Aquele cara que incentivou aquela invasão do parlamento. Quer dizer, ele tem que estar preocupado com a democracia. Mas com que direito ele classifica quem é democrata e quem não é democrata, né? Então, é aquela velha esquema da guerra fria, em que os Estados Unidos definem quem é democrata, que não é democrata, é totalitário, é oriário, etc. E é inimigo. Mas, na verdade, entre Rússia, China e tudo mais, estão aqueles que politicamente são adversários. Mas são aliados estreitos. A China, por razões econômicas. A Rússia, por razões geopolíticas, por razões militares, inclusive, né? É muito interessante que Biden tenha chamado o presidente brasileiro, né, Bolsonaro, que segue a cartilha de Donald Trump, né? Que realmente questiona os resultados da eleição que ainda nem aconteceu. E isso é uma ferida aberta lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, enfim, essa questão da democracia. E ele convida justamente esse filhote de Trump, que é Jair Bolsonaro. Professor Emir Sader, em relação à China e Rússia, você cita a Guerra Fria, né? A gente está num dos piores momentos em relação à Rússia, principalmente aos Estados Unidos, desde a Guerra Fria, em relação, de fato, a essa tensão que existe entre esses dois países? Bom, por que que não tem uma nova guerra mundial? Simplesmente porque o equilíbrio militar estabelecido desde o fim da guerra faz com que os dois se destruam mutuamente. Então, tem lugares de conflito. Durante a Guerra Fria houve Cuba, houve Berlim. Agora, por Rânia, né? São lugares de conflito aberto que não chegam a desatar um enfrentamento militar por essa razão. Porque eles têm força militar para se destruir mutuamente, né? Mas tem vários... O que que aconteceu? Quando a Jair Bolsonaro desapareceu, o governo Baxó fez acordos, escancaradamente, de concessão ao Ocidente, e a OTAN começou a avançar em direção à fronteira da Rússia. É isso que ela... Já tem Polônia, tem todos os países do leste europeu. Vários deles se incorporaram diretamente à OTAN. O que a Rússia tem direito de dizer é que não quer uma mente na sua fronteira. Quer dizer, está se defendendo em relação ao avanço da Ucrânia, né? Essa é a questão que está... Então, de conflito, vão haver muitos, né? Com a própria China, né? Professor, essas tensões internacionais... Agora, o que a gente tem que saber é que a China e a Rússia sabem que esse governo do Putin e o governo de Xi Jinping, a China, vão durar muito tempo. Provável, o Biden e os democratas, que talvez não fossem ele, fossem a Câmara, a candidata, têm grave risco de não continuar. Professor, essa cúpula pela democracia organizada pelo presidente americano, a gente pode interpretar como uma cúpula, em vez de democrata, de interesse pessoal com quem vão estabelecer relações comerciais? Porque, ao que tudo indica, professor, essas tensões internacionais envolvendo a própria China, que cresce e que aí já logo deve tomar o poço de economia mais sólida e desenvolvida do mundo, e aí afronta diretamente os Estados Unidos, também com essa questão, Estados Unidos, o eixo China, Estados Unidos, Rússia. É mais pelas questões comercial essa realização dessa cúpula, professor, ao invés de democrata especificamente? Não. Se comercial, uma ordem de convidado devia ser a China. Eu acho que é geopolítica. É geopolítica de organizar os Estados para tentar se contrapor a China e a Rússia e fazer uma luta ideológica, reivindicando a questão democrática. Eu acho que não é comercial. O plano comercial está em outro nível. Está no maior parceiro comercial dos Estados Unidos, com a China, e não estão na reunião. Então, não é comercial, não. É geopolítico e ideológico. Na realização de uma cúpula como essa, professor, deveria, na teoria, reunir países que, de certa forma, lutam contra o fascismo, a extrema-direita, tendo Joe Biden visto o que aconteceu no próprio país em relação a ataques à democracia com a derrota agora de Donald Trump? E não é isso, né? Na verdade, essa cúpula não traz nada dessas intenções de luta contra o fascismo diante desses ataques, diante desse recrudescimento que existe aqui no nosso planeta todo, em vários países. Como que você vê isso? Você fala sobre as intenções de Joe Biden, né? Quais deveriam ser as intenções de um governo tão importante assim no mundo, ainda muito importante, quando se trata da discussão em relação à democracia? Pois é, se ele fosse coerente com a luta interna em relação ao Trump, todo mundo que se identificasse com o Trump devia ser excluído, né? Devia ser excluído, porque é o grande risco que ele sente dentro do seu próprio país e pelos analistas, pelas alianças internacionais, né? O candidato à presidência do Chile, aliás, agora a pesquisa está empatada entre os dois, reivindica o Pinochet, o Trump e o Bolsonaro. Deveria fazer uma guerra frontal contra esse tipo de posição. Na Bolívia, o que triunfou foi exatamente a democracia contra uma tentativa de extrema-direita na Bolívia. Agora, o Paquistão, por exemplo, é claramente o governo que instrumentaliza a religião vai impor o governo claramente autoritário, para não falar de outros países que estão incluídos. Então, é uma utilização da questão democrática, né? Se ele fosse a substância da questão democrática, ele teria o Trump como referência pela cadeia de aliados do Trump, de democracia do leste europeu, por exemplo, em Bolívia e tudo mais, para tratar de isolá-los. Mas não é o que está levando a essa convocação, né? Eu acho que é uma... É uma dúvida de reabilitar o campo, porque ele está muito isolado em termos internacionais, inclusive em termos de América Latina. Inclusive, por exemplo, o senhor citou o caso da Bolívia... Quero agregar uma coisa. Na intervenção do Alberto Fernandes, Alberto Fernandes fez uma bela intervenção na cúpula, e ele indicou a Bolívia, falou que ele não está aqui, né? Claramente, jogando na cara deles, que era um critério ideológico, né? Político-ideológico, não um critério de democracia. Inclusive, né, professor, o senhor citou aí a Alberto Fernandes e a Bolívia também, tem o Peru, que teve eleições livres agora recentemente, de um camponês que foi eleito presidente da República, que também lutava contra o extrema-direita, aquele que foi de Mori, que não reconhece o resultado das eleições até agora, e o Peru também ficou de fora. O senhor falou de outros regimes também? Vamos lembrar que também tem nessa cúpula organizada pelo Joe Biden, regimes totalitários, como lá no Oriente Médio e na Arábia, né? E agora vem com esse discurso de... O Iraque está incluído. Pois é, exatamente, professor. E nem eleição para fora não teve. O peito da democracia, quem representa a extrema-direita, é aquele que fugir more. A quarta eleição derrotada sempre mantém uma perspectiva de extrema-direita, né? E o Iraque... Sim. Professor Emir Sader, um prazer conversar com você. Muito obrigada por nos ajudar a entender do que se trata essa discussão em relação à democracia vindo de Joe Biden. Muito obrigada. Até uma próxima, professor. Se eu quiser alguma coisa, é só marcar. Um abraço, professor. Obrigado a vocês. Obrigada. Um abraço. Um abraço.